Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no Jus News para falar da inclusão de duas novas súmulas pelo TST por meio da resolução 209. É a súmula 460 que fala a respeito do ônus da prova no Vale do Transporte e também da súmula 461 que fala do ônus da prova nos depósitos do FGTS. Vamos dar uma olhadinha então aqui na tela o que diz a súmula 460 do TST. Vale do transporte, ônus da prova. É do empregador o ônus de provar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale do transporte ou não pretenda fazer uso do benefício. Quando a gente vai falar de ônus da prova, nós sabemos que o artigo 373 do novo CPC, que é aplicável supletivamente ao processo de trabalho, estabelece que os fatos constitutivos são de ônus do autor e os fatos impeditivos, modificativos e extintivos são de incumbência do réu. Quando se fala de vale-transporte, o fato constitutivo, que é aquele fato que cria a própria relação jurídica aqui no vale-transporte, nada mais é do que demonstrar que o trabalhador precisa de um transporte coletivo para se deslocar da sua residência para o trabalho e vice-versa. Este é o fato constitutivo. Como nós temos aí um fato constitutivo que é definido então desse deslocamento, O TST, num primeiro momento, na OJ 215, veio e falou, olha, esse fato constitutivo é do trabalhador, ele que tem que provar. Mas aí, o TST, posteriormente, cancelou essa orientação jurisprudencial e começou a decidir de forma diferente. Veio o TST e disse o seguinte, é presumível que o trabalhador necessite de um transporte coletivo para se deslocar até o seu emprego, até a empresa. E quando eu tenho uma presunção, essa presunção, ela milita a favor daquele que tem a própria presunção. E aí, se eu tenho uma presunção que eu preciso de deslocamento, eu não preciso comprovar esta presunção. De modo então que, se o empregador quiser desconstituir essa presunção, ele que tem que provar. Além disso, veio o TST e disse o seguinte, olha, se você entende que não tem essa presunção, ainda assim, pelo princípio da melhor aptidão para a prova, ou seja, a aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova, o empregador, ele tem a análise de todos os dados do empregado nos seus cadastros. Sabe o local onde o trabalhador mora, sabe o local, evidentemente, da empresa, ele sabe, portanto, se o empregado tem ou não necessidade de ter um transporte coletivo para se deslocar. E, portanto, ele tem melhor aptidão para fazer aquela prova, eu transfiro esse ônus ao empregador. Pode acontecer ainda do empregador não simplesmente quiser ali desconstituir aquele fato constitutivo e quiser levantar fatos novos, fatos impeditivos, por exemplo, vir e levantar que o trabalhador não tem necessidade do transporte coletivo porque ele mora ao lado da empresa. Pode demonstrar, então, que o trabalhador, ele vai de bicicleta, por exemplo, para a empresa, traz, portanto, um fato que impede a criação da relação jurídica. Fato impeditivo é de ônus do empregador, ele que tem que provar é de ônus do próprio réu. Portanto, seja a demonstração do fato constitutivo, seja a demonstração de fatos impeditivos, ambos são de incumbência do réu, que aqui no caso é do empregador. Ok? A outra súmula que o TST trouxe foi a súmula 461, que diz o seguinte. FGTS, diferenças, recolhimento, ônus da prova. É do empregador, o ônus da prova, em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor. Artigo 373.2 do CPC de 2015. Esta súmula passou, inicialmente, por uma discussão relacionada ao que deveria ser feito de pedido pelo reclamante. Se o reclamante precisaria delimitar ou não o período das diferenças que ele está pleiteando. No primeiro momento, o TST, no OJ 301, disse, olha, você precisa delimitar qual é o período que você está falando que não tem depósito. Aí, no segundo momento, o TST veio e cancelou essa orientação jurisprudencial e disse o seguinte, olha, você não precisa delimitar nem mesmo qual é o momento. Simplesmente, você vem e levanta um fato construtivo, que é o não pagamento ali daquele FGTS, e o empregador, se ele vier falar que pagou, o pagamento é um fato extintivo. Se o pagamento é um fato extintivo, é dele o ônus de provar que pagou. Além disso, é dever do empregador guardar, evidentemente, os recibos de pagamento. Então, ele tem ali o dever de documentação. E, portanto, ele tem toda aquela documentação. É dele, portanto, o ônus de demonstrar que houve o pagamento de toda aquela diferença pleiteada. É interessante destacar que esta súmula, ela não obsta que o juiz julgue procedente o pedido de diferenças do FGTS, mas admita a dedução daquilo que já foi pago. Dedução nada mais é do que o abate maento de valores pagos sobre o mesmo título. E dedução, nós sabemos que pode ser conhecido de ofício, e estes valores aí da dedução podem ser levantados a qualquer tempo ao grau de judição. Então, pode vir essa documentação nos autos, até mesmo depois da decisão judicial, porque nós buscamos afastar o enriquecimento sem causa. Portanto, o que nós temos nessa súmula é o seguinte. Alegado o não pagamento do FGTS. Então, as diferenças do FGTS. Se o empregador vier a falar que pagou, é dele o ônus, porque se trata de fato do extintivo. Mas nada impede de que haja dedução daquilo que já foi pago de FGTS. Ok? Hoje nós vamos ficando por aqui, trazer aí essa novidade do TST para atualizá-los. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho